Só me reforça, um rapaz entrou dentro de uma casa, é isso Marcelo, o que eu estou ouvindo? Gente, jovens invadiram uma casa, pra quê? Hã? Eles entraram dentro de uma casa, você tá vendo aí, e agrediram três mulheres em Nova Mutu. É brincadeira o negócio desse? Não é não, hein? E aí, as informações, quem tem é o Tenente Barbosa, é isso, né, Josué Calério? Tenente Barbosa conversou com a nossa equipe de reportagens também, falando dessa ocorrência policial. Veja aí o que ele disse, coloca aí. A Polícia Militar, ela foi acionada através do 9-0, onde as vítimas, né, três mulheres, relataram que dois jovens, um de 18 e um de 19 anos, teriam entrado em sua residência, danificado a janela e ameaçado elas, agredido elas. E logo após essas agressões, eles deixaram o local em um carro de cor vermelha. A Polícia Militar realizou a diligência no município, com o objetivo de localizar e deter esses rapazes. Onde, após alguns momentos, a gente conseguiu visualizar um veículo com as mesmas características, repassada pela denúncia, na denúncia, e foi feita a abordagem. Após a abordagem, foi mantido contato com a vítima, ela confirmou que seriam jovens, né, que teriam danificado e ameaçado e agredido elas. Os rapazes receberam voz de prisão, porém, naquele momento, eles já se portaram de forma agressiva, né, onde foram detidos em caminhada no camburão da viatura. Porém, dentro do camburão da viatura, eles, não satisfeitos, começaram a chutar o camburão da viatura, xingar, ameaçar. Porém, eles também foram apresentando a delegacia e agora cabe a Polícia Judiciária Civil dar continuidade às investigações. Ó, tá aí então as informações desta ocorrência também registrada pela Polícia Militar no final de semana. Foram muitas ocorrências que nós tivemos e é possível você evitar ocorrências como essa, basta que você não entre em crimes. Essa que é a grande realidade.